e hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota GR Corolla 1.6 Turbo 2024 versão Core esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas o hatch esportivo na sua versão de entrada é com motorização 1.6 Turbo com 304 cavalos rodas forjadas BBS freios esportivos com discos two-piece sistema de tração integral GR4 que não tem no seu concorrente Honda Type Air com faróis em LED sistema de segurança Toyota 66 com pré-colisão ACC mudança de faixa involuntária e também punta taco eletrônico desse esportivo que eu vou continuar mostrando os detalhes para vocês no decorrer desse vídeo quero começar mostrando os detalhes do hatch esportivo de entrada partindo aqui dos seus faróis que saem aqui da sua lateral são mais afilados terminando aqui na parte do capô todo sistema de iluminação direção em LED luz de condução diurna que esse filete menor aqui ó que atravessa toda a parte do farol formando um Y aqui também é o indicador de seta quando você direciona aí para o lado esquerdo ou direito também canhão de foco projetor com acendimento automático farol alto e baixo computativo automático todo esse detalhe aqui na parte interior em black piano que realça essa parte aqui dos faróis do para-choque os vincos são bem pronunciados com um detalhe aqui ó com a abertura de ar em preto brilhante o carro aqui é todo preto então essas peças aí vão ficar bem sóbrias no modelo se fosse uma outra cor ficava mais aparente aqui as entradas de ar são funcionais para justamente restriar o sistema de freios aqui do carro a sua grade superior com todo esse detalhe também black piano onde fica localizado aqui o farol de neblina e a inscrição GR aqui os faróis também de neblina são em LED toda a parte aqui com as aberturas de ar em colmeia as aberturas de ar mais abaixo acima toda a cor predominante aqui é em preto metálico entradas de ar aqui também como vocês podem perceber e aqui o logo translúcido da Toyota onde temos os sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense que conta com pré-colisão frenagem semiautônoma ACC mudança de faixa que está involuntária ele identifica pedestres ciclistas e também veículos mais acima na parte do para-brisas um detalhe aqui com a câmera que vai monitorar para trazer mais segurança as entradas de ar aqui que são funcionais justamente para resfriar essa parte do motor e os vincos que sai lá de cima do capô na parte lateral vindo até a frente e agora eu quero mostrar o motor do GR Corolla a sua motorização é 1.6 turbo com 304 cavalos com torque de 37.7 quilograma força metro a 6.500 RPM ele é um duplo comando de válvulas três cilindros em linha com injeção direta de 4S Toyota ele não utiliza a correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio aqui foram feitas atualizações nos pistões pois a gente tá falando de uma motorização foi desenvolvida para o Yaris GR que é um carro aí para ali para vocês terem noção referente a essa motorização e nessa atualização referente a pistão cilindros e aqui nesses três cilindros é tanto que a gente tem esses três pontos aqui com detalhe em carbono essa parte vermelha justamente para relembrar que é um três cilindros ele foi desenvolvido também com resfriamento através de multi jatos de óleo aqui justamente para parte de resfriamento aqui dos cilindros do carro então nós estamos falando de um carro foi preparado aqui justamente para as pistas que tem bielas e também a parte de virabrequins forjados turbo intercooler maior bem posicionado aqui à frente estamos falando de um carro manual de seis velocidades com engates rápidos justamente para utilizar no final de semana no attack day aqui foi maximizado o máximo acredito eu para justamente uso de performance coletor de ar aqui que é bem maior a bateria fica lá na parte do porta-malas depois eu mostro para vocês tem punta taco eletrônico e tração integral também depois eu vou explicar para vocês eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais acessórios que vem de série no modelo no capô não tem manta acústica por conta das entradas de ar aqui que são funcionais justamente para resfriar a parte do do cofre do motor aerodinâmica enfim toda a parte que realmente deixa detalhes interessantes aqui ele tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor se é que você queira que diminui o barulho no interior desse carro que eu vou continuar mostrando para você se você curtiu esse vídeo deixe seu like a sua curtida isso ajuda muito no engajamento aqui do canal os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas elas são forjadas da marca BBS com a pintura em de cinza metálico os vincos bem aparentes mais afilados como vocês podem perceber o perfil dos pneus 2 3 5 40 rodas de 18 polegadas aqui nós temos freios esportivos com as pinças aqui com os detalhes em vermelho são quatro pistões a inscrição GR e freios a disco com 14.7 polegadas com discos traseiros 2 piece já roda traseira a pinça são com dois pistões e 11 polegadas o disco traseiros também da marca 2 piece aqui todo o detalhe como vocês podem perceber com a parte aqui com a caixaria de roda bem mais alargada e também aqui o detalhe com essa parte com a saída de ar justamente para trazer mais aerodinâmica e tirar toda a parte de turbulência inscrição GR quero abrir imagem para mostrar aqui a dimensão do GR Corolla que mede quatro metros e quarenta centímetros de comprimento são 12 centímetros aqui o vão livre de solo a saia lateral que justamente com a inscrição GR forte se tratar de um sistema de tração integral e aí você tem aqui a opção que você pode estar utilizando 60 na roda roda dianteira 40 na roda traseira 50 por 50 que é o modo track ou também utilizar 70 na roda traseira 30 na roda dianteira então realmente é um detalhe diferencial aqui para o modelo que o seu rival Honda não tem essa opção com tração integral também aqui a silhueta da primeira porta até a segunda porta aqui na coluna esse detalhe em preto fosco mais abaixo aqui do retrovisor também ele conta apenas com um repetidor de seta aqui a cor predominante como eu falei é um preto metálico as maçanetas são na cor do veículo aqui o detalhe com uma coluna B e na coluna C em toda a parte em vidro assado aqui você nota todo detalhe aqui em preto fosco na parte da caixaria traseira vocês notem que toda essa silhueta bem marcante por quê Porque essa parte do chassi do carro ele teve as bitolas maiores parte de traseira 90 milímetros parte dianteira 60 milímetros por conta da parte que foi feita no último veículo justamente para trazer mais rigidez aqui nesse chassi dessa plataforma TNGA que é utilizado do Corolla hatch foram colocados ali 349 pontos ali de solda com adresivo estrutural mais quatro pontos de solda fixa ali rígidas justamente para trazer mais rigidez ao veículo menos torção para que o sistema de de suspensão possa ler a parte ali mais dinâmica ele tenha menos torção enfim realmente favorece nessa questão do veículo que eu quero mostrar os detalhes da parte traseira para vocês os detalhes da parte traseira que para mim é uma das mais bonitas da parte desse carro justamente por todo o design aqui mais esportivo mais agressivo começa com detalhe aqui com refletor noturno para ajudar na visibilidade e vocês podem perceber que toda essa peça em Black Piano ela contorna toda a parte do para-choque traseiro com a pintura em Black Piano mas como o carro é preto vai ficar muito sóbrio se ele fosse branco vermelho ou cinza metálico essa parte aqui traseira ia ficar bem aparentes saídas de ar aqui que são funcionais três ponteiras de escapamento talvez até para relembrar que é um carro com motorização três cilindros e as três ponteiras também são funcionais e aí você tem todos esses rincos que realmente fica bem aparente na caixaria de roda você já percebe que ela é mais larga que é justamente com todo esse desenho aerodinâmico aqui na parte do modelo as lanternas elas saem da parte lateral vindo até a tampa traseira todo sistema de iluminação em LED aí você perceba também todo esse detalhe aqui harmonizando lá com o farol dianteiro com toda essa moldura em Black Piano e aqui vocês notem os vincos que são bem aparentes aqui contornando todo o carro até na parte do porta malas e também na tampa traseira que realmente se destaca a inscrição GR Corolla aqui o logo cromado com detalhe ao centro limpador do vidro traseiro aquecedor terceira lanterna de frenagem aerofólio integrado aqui também na cor do veículo e ali o detalhe com antena Shark Free na parte do teto para fazer a abertura do porta-mala chave presencial no bolso apertou o botão até o centro você consegue fazer a abertura desse porta-malas que é apenas de 260 litros mas a proposta no carro não é para a família é para um track day para um uso esportivo em final de semana enfim e a quinta roda que no caso não é um step temporário ela fica localizada aqui em as alças que você pode prender você tá vendo até a marca da roda ali que fica presa que é aqui ó uma quinta roda com o mesmo perfil de pneu a mesma roda forjada BBS com pneus Advance da marca Yokohama e uma capa automotiva também que já acompanha o modelo para você tá cobrindo o carro ali caso você não queira usar aí durante a semana aí você tem uns nichos na parte lateral aqui você puxando aqui você tem uns nichos aqui também para utilizar a kit de ferramentas fica aqui mais acima e a bateria posicionada aqui atrás como eu falei para vocês por conta do coletor lá na frente que é bem maior o tampão traseiro todo esse acabamento aqui em preto fosco os detalhes com as alças para que você puxa aqui para fazer o fechamento do porta-malas ele não tem câmera de ré nem sensor estacionamento traseiro até porque foguete a gente não engata marcha ré como muitos dizem o carro tem marcha ré tá gente mas nessa questão aqui ele não acompanha porque realmente é um carro esportivo então eles não pensaram muito nessa questão de câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro mas na parte de segurança ele conta com freios a disco nas quatro rodas com ABS com EBD e BAS e sete airbags no total são dois airbags frontais de joelho para o motorista laterais e também cortina nos vidros os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixos são dois metros e 64 centímetros de comprimento seis a menos do que o Corolla Sedan que temos aqui no Brasil é tanto que eu nem coloquei um banco do motorista que todo para trás o espaço aqui realmente ele é bem reduzido eu vou mostrar para vocês aqui praticamente não sobra nem um dedo aqui como eu costumo mostrar para vocês mas a proposta do carro realmente não é essa é tanto que existe uma versão moriso que nem tem o banco traseiro só pronto somente para uso esportivo portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro aqui você tem um porta trecos aqui do lado direito todo acabamento em Black Piano uma tomada 12 volts uma tomada USB do tipo C para recarregar o celular traz mais comodidade para quem vem aqui atrás revestimento do banco aqui ele é misto com com essa parte em couro mais liso os pontilhados vermelhos e aqui ao centro é um ultra suede segunda Toyota do Brasil Brinalbe com todo o acabamento aqui preto e os pontilhados vermelhos não sei se vocês vão conseguir enxergar aí no vídeo teto ele é preto com as alças no teto iluminação aqui em LED vou descer para mostrar para vocês aqui os detalhes na fileira dos bancos traseiros você tem aqui ó cinto de três pontos encosto de cabeça para todos os ocupantes também descansa braço revestido em couro com a opção aqui com dois porta copos liso fixo com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito alerta de afivelamento do cinto de segurança para os três ocupantes aqui atrás e também o detalhe você puxa aqui ó o banco ele é bipartido 60 por 40 então você consegue descer os dois lados do banco para trazer algo que não caiba no porta-malas foi o caso até porque ó olha como fica a quinta roda realmente o espaço aqui no porta-malas é bem limitado por conta disso praticamente um carro aí vai para o uso de passeio para falar a verdade todo detalhe aqui ó na porta revestido em couro bem macio ao toque com a linha vermelha aparente aqui já com plástico rígido cinza os puxadores aqui são cinza metálico essa peça aqui em black piano com acionador do vidro elétrico com a função alto dá o sobe com toque só uma segunda opção aqui de porta copos ou latinha e alto-falante aqui na porta do corolla a sua chave do tipo presencial com a inscrição gr do outro lado aqui apenas a inscrição toyota com abertura referente aqui alarme perimétrico e volumétrico basta colocar a chave no bolso ou na bolsa colocar a mão aqui entra a maçaneta para que você possa fazer a abertura aqui do corolla gr através da smart entry traz mais comodidade eu vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros a vocês somente aqui no banco do motorista você tem essa alavanca com ajuste de altura aqui essa outra alavanca já é ajuste para inclinação das costas para você deixar de acordo seu conforto aqui você tem os passantes aqui referente ao cinto de três pontos caso você queira inscrição gr assim como a inscrição aqui também no tapete tem todo um camurço aqui bem macio ao toque abertura do tanque de combustível que é 50 litros e aqui é um carro manual de seis marchas então você tem aqui os três pedais aqui com todo esse detalhe aqui com a parte em aço escovado como vocês podem perceber a abertura aqui do cofre do motor e vamos entrar aqui para conhecer o interior do GR Corolla que já está em funcionamento dispensa comentários esse ronco desse motor né realmente é um carro que surpreende nessa essa questão aí de todo o acabamento esportivo que você tem no carro realmente pensado para o uso esportivo você tem um painel aqui de 12.3 polegadas em TFT realmente aqui tem todo o espaço para você tá utilizando aqui que é bem avantajado diferente de outros modelos é tanto que na versão sedã 2024 já conta com esse painel de 12.3 a multimídia é de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android alto Apple CarPlay sem fio todo acabamento aqui em Black Piano e a tela vocês percebam que ela é bem pequena ela é intuitivo ao toque sim tem uns botões aqui referente a home botão com comando de som de volume aqui ao lado você pode mudar ele é touchscreen na verdade toda a parte com a M FM aqui mais abaixo e você você volta aqui ó ele é você vai selecionando aqui para o lado né fone a parte com descritivo de música conexão via Bluetooth para você fazer atendimento de telefone celular via Bluetooth as configurações aqui é o centro que você consegue gerenciar o sistema de áudio Bluetooth wi-fi parte aqui com dispositivos do veículo enfim mas parece uma multimídia que não foi tão desenvolvido até porque o carro é para uso esportivo talvez até por conta de homologação enfim mas não é o forte aqui do carro do carro a multimídia mas sim toda a esportividade que o modelo traz ar-condicionado aqui ele é digital duas zonas acabamento aqui em Black Piano cinza metálico ar-quente ar-frio você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista uma outra temperatura para o lado do passageiro aqui você desliga o ar-condicionado reuso da ventilação no interior do veículo a ventilação vindo de fora onde você vai posicionar e aqui o fluxo do ar-condicionado você consegue aumentar ou diminuir o aquecedor do vidro traseiro para você utilizar botão start-stop para fazer ignição aqui no veículo com a inscrição GR lembrando que você tem que fazer a partida aqui com o detalhe do pedal da embreagem acionado senão ele não dá partida aqui você tem todo o detalhe aqui com a parte aqui em couro mais acima com os pontilhados aqui vermelhos e um porta-trecos aqui essa é a versão de entrada se fosse a versão circuit ele já teria que recarregamento do celular por indução sem fio sensor de ponto cego e tráfego cruzado e também teria aqui na parte do para-brisas a parte do red display para você tá utilizando também mas como essa versão de entrada não tem aqui você tem os detalhes aqui em Black Piano também cinza metálico e a inscrição aqui ó 0.67 de 99 unidades aqui no Brasil aqui você tem as opções aqui do modo de direito driver né que no caso são os modos de condução Eco normal e Sport então você tem essas opções a Sport já fica com conta giros lá mais acima e aqui você tem o botão para ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo aqui câmbio manual seis marchas apenas com opção de ré tá gente falei foguete não engasta a marcha ré mas esse aqui tem marcha ré aqui né viu todo acabamento em couro aqui freio de estacionamento que é manual até porque você pode estar usando o carro para poder optar pelo drift e aqui a opção como eu falei para vocês a tração ela é integral então você tem que apertando ao centro é 50 por 50 ele vai marcar ali ó a opção track se você colocar aqui fronte para o lado esquerdo ele vai marcar ali ó 60 na roda dianteira e 40 na na roda traseira se você colocar ria aqui para o lado direito você vai ter aqui a parte com 30 na roda dianteira 60 na 70 na traseira então você tem a opção aqui para utilizar também então você tem esses detalhes aqui que realmente facilitam de moda para selecionar aqui bem fácil todo acabamento aqui em black piano dois porta-trecos essa parte aqui atrás eu já mostrei o detalhe para vocês revestimento do banco dianteiro ele é misto como eu falei para vocês essa parte aqui em couro aqui já é o tecido ultra suede ele fica bem preso aqui o banco ocupante no caso porque realmente fica bem mais seguro você não fica escapando no banco por se tratar de um carro esportivo a parte lateral aqui para trazer mais conforto a parte aqui com as alças no teto quebra-sol com a opção do espelho puxou acende a iluminação em LED tanto lado motorista e do lado do passageiro retrovisor não é do tipo fotocrômico aqui você tem um outro alarme volumétrico para você ativar ou desativar esse botão aqui caso você queira deixar algo que se mova no interior do veículo não vai disparar o alarme é iluminação aqui também em LED a parte aqui com acabamento do painel vocês notem que a mesma parte do Corolla Sedan que estamos acostumados no Brasil forração de banco parte da porta idêntica bem macio ao toque aqui essa parte com a costura muito aparente o detalhe aqui com um black piano referente aqui aos bancos traseiros do alarme e também aqui ó o acabamento do painel bem macio ao toque lembrando que esse carro é produzido no Japão importado aqui para o Brasil todo o detalhe aqui em cinza metálico alto-falantes ali referente ao sistema de som e aqui você tem na porta do motorista os quatro vidros aqui com a função autodown sobe com toque só todos os colunos aqui são iluminados trava dos vidros elétricos trava das portas regulagem elétrica aqui do retrovisor não conta com rebatimento somente você consegue ajustar internamente aqui para o lado esquerdo e direito aqui na parte do painel na parte do motorista você tem aqui ajuste do facho do farol para cima ou para baixo acordo ali o peso que tá no carro enfim você consegue ajustar também aqui esse botão referente ao sistema Toyota Safety Sense que você tem aqui a parte do farol alto e baixo comutativo ficou tudo escuro não tem nenhum veículo a sua frente ele mantém o farol alto ficou claro por ter algum veículo vindo na sua direção ele vai colocar para o farol baixo automaticamente isso realmente favorece o botão ou do trip aqui para você mudando ele vai mudando aqui as opções da mesma forma como é no Corolla Sedan aqui no Brasil a sua direção é eletro assistida com regulagem de altura regulagem de profundidade o volante como vocês podem perceber que ele é bem mais curtinho mesmo para favorecer esse uso esportivo a inscrição com gr com esse detalhe aqui em cinza metálico volante multifuncional revestido em couro com essas linhas aparentes aqui vermelhas comandos de som comando de voz atendimento de telefone celular via Bluetooth para você fazer a utilização então você tem essa parte aqui também para poder estar utilizando aqui do outro lado aqui mais abaixo os comandos de som aqui referente para passar as estações de rádio ou a música que você tá ouvindo e aqui mais acima faz parte referente ao sistema Toyota Toyota Sexty Sense que aqui você consegue ajustar a parte com ACC que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo então você certa a velocidade aqui 100 km por hora um exemplo se o carro a sua frente diminuir a velocidade ele vai se igualar a velocidade do carro que tá frente trazendo mais segurança mais acima aqui se você mantém ativo esse botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária ou seja se você não der certa para o lado esquerdo ou direito informando que tá saindo da faixa de rodagem ele vai te dar uma alerta sonora e visual para que você toma uma medida evasiva ali volte para a faixa de rodagem e ele tem também assistente de centralização em faixa ou seja ele vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem esse outro botão aqui faz parte da pré-colisão ele vai no caso identificar veículos pedestres e também ciclistas e se você mantém ativo ele vai te dar uma alerta sonora e visual também numa medida de risco e se você não tomar uma medida evasiva ele vai fazer a frenagem semi autônoma para evitar que você tem uma colisão com o veículo ou danos mais severos realmente um sistema de segurança bem interessante outra parte referente ao sistema de segurança também faz parte do sistema de oscilação quando você tá com sono ao volante fadigado você vai estar ali oscilando a direção ele vai perceber e vai te dar um alerta sonora e visual com a xícara de café informando que você pode causar um acidente com o veículo se você continuar dirigindo ali com sono realmente bem interessante todas as questões aqui no modelo já a parte do painel como eu falei para vocês é digital de 12.3 polegadas no mesmo do Corolla Sedan que estamos acostumados aqui no Brasil só que com a diferença toda essa parte mais esportiva como vocês podem ver ó o medidor aqui do da a partir da pressão do turbo intercooler do carro medidor do arrefecimento do motor tripe A tripe B odômetro total aqui tá na função esporte aqui já do outro lado referente ao tanque de combustível que eu falei para vocês 50 litros referente ao sistema de tração tá marcando aqui velocímetro digital e conta giros aqui você tem as setinhas aqui que você vai colocando para o lado direito posição 1 aí já mostra os indicadores aqui do lado esquerdo e também aqui referente a força G coloquei para o lado 2 aqui ele já vai mudar ali a parte com as informações do lado esquerdo e direito e para o lado 3 ou eu seguro o ok aqui ó como eu tô falando para vocês e coloco para baixo então ele vai mudando toda essa parte também ali ao centro como vocês podem ver se eu segurar aqui em configurações o ok aí ele já tem aqui os ajustes referente ao veículo e aqui eu tenho as configurações de medidor que segurando o que eu coloquei aqui eu posso ajustar para vocês verem aqui a questão aqui do painel enfim todas as configurações padrões aqui e o tipo de medidor que é um uma parte que tem aqui também se eu colocar esse aqui ele fica com arco aqui ao centro se eu colocar mais acima ele fica com toda essa parte mais lisa como eu tô mostrando aqui para vocês e agora vou abrir a porta aqui para mostrar para vocês o ronco do carro realmente impressiona né esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do GR Corolla versão de entrada core 2024 vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa tá acompanhando lá depois deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal e E aí